A busca dos brasileiros pela casa própria não para e mostra que a temperatura no mercado de imóveis no país segue alta. Há quem diga que a tendência pode levar ao estouro da chamada bolha imobiliária. Mas há também quem discorde da ideia e não acredita no colapso da economia nacional. Veja na reportagem de Graciele Reis e Tony Cursino. A conquista da casa própria e do local ideal para se viver. Um sonho de Jefferson e da família que levou quase um ano para ser concretizado. Além da burocracia e do financiamento, o susto era grande na hora de pesquisar os valores dos imóveis. Cinco, seis anos atrás, com certeza o valor seria muito, muitíssimo inferior ao que a gente pagou. Melhorias na distribuição de renda, no sistema de financiamento e créditos, investimentos e infraestrutura urbana. Estes são alguns dos motivos para a elevação de valores. Além de se tornarem mais atrativas, as cidades-sede da Copa 2014, como no caso do Rio, que também sediará as Olimpíadas de 2016. No caso do Rio de Janeiro, em particular, nós temos dois adicionais. O primeiro deles é a realização dos Jogos Olímpicos, o que projeta ainda obras, além da Copa do Mundo, por mais dois anos. O que significa que a cidade do Rio vai continuar aquecida. E ainda a política de segurança pública com a retomada de espaços que eram dominados pela criminalidade, sobretudo próximo às comunidades em morros do Rio de Janeiro. Especialistas acreditam que uma bolha imobiliária deve estourar ainda no primeiro semestre de 2014. Não se vende nada e tem muita oferta. Quem comprou não consegue mais vender. Mas os economistas divergem quanto ao estouro da bolha. A alta é certa nos preços dos imóveis, mas eles tendem a se estabilizar. Diferentemente de uma bolha que vai estourar, existem preços muito caros, os preços se elevaram muito nos últimos anos e é necessário que sejam feitas correções. Isso é completamente diferente de dizer que vai estourar a bolha, o que representaria um colapso na economia brasileira. Então a dica é se planejar bem, porque o mercado vai continuar aquecido. E depois de tanto trabalho, nada melhor do que aproveitar a nova casa por um bom tempo. Não pretendo me mudar tão cedo. A ideia é continuar aqui durante um bom tempo.